Tá parte 2, porque eu apertei lá errado, né, pra desligar, pra mim, né, parte 2, tá, tá dando certo aqui, né, que apareceu um traquinho com meu celular, fui apertar lá, fiz tudo errado, tá, como, tá, eu acho que, tá meio, porque tá meio claro, aí não dá pra ver muito, Tô ajustando aqui a luz, não dá pra ver pra vocês, mas, mas tá o esfuminho, tá o esfuminho, aqui não dá pra ver muito, deixa eu ver, tá pra ver, eu acho, acho que não, não dá não, não sei, tá, terminando aqui o esfuminho aqui da cara, agora é daqui, deixa eu terminar aqui o risco aqui da boca, Tá, caramba, agora vai ser essa parte da roupa e terminamos, tá, eu vou ter que, eu vou ter que largar o celular de novo, Ah, meus filhos me Abra Shoot Meu Deus iria vir! Se não sei só escutando o barilho do filme também é bem sensatório Aproveita que eu já tô aqui, eu vou fazer com minha assinatura Não temThis O Hum Obrigado.